E amando a você, pois te ouve sim Escreve de fome, guerrilha, pontinho verde E a cabeça, esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane o meu jeito inseguro O nosso amor vai de amor Com você vou mudar a excelência de amor Oh! Amém. A próxima vez eu me mando Que se dane o meu jeito seguro Só o seu amor Vale tanto Por você Por roubar essa neite Está tudo Amém. Aplausos 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 Obrigada Valeu Aplausos Aplausos